Olá inscritos fãs e amigos do canal Cine Retro, o objetivo desse informativo não é contestar a ação dos que possuem os direitos autorais dos conteúdos que postamos, mesmo que inicialmente não havia problemas em publicar o conteúdo, mas tem por objetivo esclarecer mais algumas dúvidas e tentar explicar o motivo de alguns conteúdos do nosso canal serem bloqueados por reivindicação de direitos autorais por parte dos detentores desses direitos, ou pelos produtores dos conteúdos postados, mesmo após quase um ano de postagens sem problemas. Infelizmente ainda não podemos explicar porque os mesmos conteúdos que tivemos que excluir do nosso canal ainda continuam visíveis ao público em outros canais amadores. Parece que a legislação do YouTube sobre essas postagens não tem um regulamento universal para todos os que postam esse mesmo tipo de conteúdo. Esperamos que em breve possamos esclarecer esse assunto e manter o nosso canal ativo para todos os apreciadores do canal Cine Retro. Continuamos trabalhando em manter um conteúdo que possa servir para acrescentar conhecimento e também levar entretenimento ao público em geral. Obrigado. 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 Obrigado.